Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa Começando um novo servidor aqui, galera, lembrando que aquele servidor de onda que o Alpha tentou raid, que deu o raid file, ainda tô lá naquele servidor, beleza, galera? Lembrando que já tem um dos para raidar ele de novo, só que agora o Alpha vai raidar ele de novo, né? Bem, então, aquele negócio, né? Tropa não deu para raidar online, a gente vai tentar raidar off aí, mas enfim, galera, a base desse foi muito limitada, tá muito upada, galera, mas enfim, a gente vai tentar raidar ele ainda, tá bom? Mas como aquele servidor, galera, só tem ele também para poder raidar, e assim que a gente terminar de raidar eles, então não vai ter mais ninguém no mapa, né, galera? Só esperar o ruchador, e vocês já sabem, né, galera, eu gosto de jogar contra quem sabe jogar, né, galera? Quem não sabe jogar, eu não gosto de jogar, galera, porque eu gosto de aprender com o meu erro, então, se você jogar contra o ruchador, que ruchador, quando eu falo pra vocês, o ruchador não sabe jogar, tá? Por isso que eles rucham o servidor, porque não sabem jogar no servidor, porque sabem que se jogar o servidor no início, eles vão tomar aquele raid insano, né, então é por isso que rucham o servidor, galera, e eu não gosto de jogar contra a bush, né, Tropa? Então, vamos falar pra vocês, já vou iniciar o outro servidor aqui, galera, pra poder não deixar vocês sem vídeo, beleza? E assim que a gente terminar de raidar aquele servidor, galera, provavelmente não vai ter mais ninguém, somente no final do servidor, provavelmente vai entrar um ruchador, alguma coisa, algum boot, não, no caso. Mas enfim, galera, vamos começar o nosso servidor aqui, a gente vai começar a fazer os primeiros raids, galera, esse servidor aqui deu muito bom, galera, no começo do servidor, a gente conseguiu um pouquinho de luz, raidando sem bomba, né, galera? Como assim, alfa raidando sem bomba, galera, eu consegui raidando nas primeiras bases, galera, com fundação de madeira, né, com alfa raidando naquele bastão, né, Tropa? Usando as duas contas, né, a conta do imulador e a conta do mobile, hein, pra quem não sabe, o mobile dá pra entrar na conta do... dá pra entrar em CPU e PC, dá pra entrar em conta do celular, beleza? Mas enfim, galera, então você usa duas contas, dois bastões ali, você consegue arrancar 14 de dano na fundação, na parede, qualquer coisa que seja, construção de madeira, você consegue arrancar 14 de uma vez, né, galera? Porque as duas contas batendo no bastão, se você tiver de contelo, é 15 de cada um, vai dar 30, hein, galera? Se tiver de facão, é 40, 20 de cada um, então você consegue raidar uma fundação de madeira aí muito rápido, né, Tropa? Então é assim, galera, a gente vai começar a fazer o comecinho da base, né, Tropa? Aquele comecinho insano, deixando aquele arroz, arrozinho pronto, né, galera? É só puxar, só deixar a parede dupla já, né, pra ele tampar essa janela, e assim que o alfa achar a janela, a gente só quebra a parede de fora, coloca a janela e pronto, né, galera? Então a gente já começa a upar tudo aqui por dentro, já vai deixar tudo de pedra. Lembrando que vocês podem ver o servidor, galera, tá com 334 horas, tá, então tá um pouquinho meio atrasado no servidor, provavelmente alguém já vai ter arma boa, bomba boa, alguma coisa, então é muito perigoso a gente acabar tomando um raid aqui já logo no início, né, Tropa? Provavelmente quando vê essas bases de madeira, essas coisas aqui, os caras já chegam e já raiam, né, Tropa? Pensando que tem algum loot bom em cima, é, dentro, mas enfim, né, então a gente vai começar a colocar as forjas de ferro aqui dentro, já vim farmando ferro aqui antes de chegar, já fazer a base, já nasci perto de abandonar, já peguei o cartãozinho azul ali e já vim nascendo aqui, né, galera? Então já vim correndo pra fazer a base, já guardar esse cartão, essas coisas, e agora a gente vai continuar farmando pedra, vou só puxar a fundação, fazer a parede dupla, pra poder tampar essa janela aí, galera, que tá aberta e não tem a janela pra colocar ainda. Então eu vou tampar ela com parede, né, colocar a fundação dupla ali atrás, por fora, e a gente vai tampar essa janela aí, galera, tampando, colocar duas portas, e assim que a gente fazer isso, a gente vai começar a farmar pedra aí, farmar ferro, deixar as forjas já queimando com ferro, nossa, já colocando aqui, galera, colocando as forjas aí pra queimar ferro rapidamente, a gente já usa aqui, e assim que der, a gente já começa a blindar a parede, e assim a gente já não consegue, já não toma mais raid no primeiro dia, beleza? Então, galera, beleza, eu já puxei a fundação lá, e deixei a parede dupla, agora aqui, galera, ó, primeira basezinha, eu tava farmando rua, né, galera, aqui perto do aeroporto, tá passando aqui, galera, olha só, já vi aquela basezinha de fundação de madeira, em centro, ó, provavelmente vai alguém que começou no servidor agora também, e a gente vai raidar esse aqui, galera, imaginando, né, que tem um luzzinho bom aí, né, então, galera, como vocês podem ver, ó, deixei travada aqui a conta do PC fazendo, batendo na fundação, e a outra conta que eu fico no celular, né, galera, batendo ali, eu já quebrei, acho que uns seis ou sete passando isso daqui, enfim, galera, demora um pouquinho, mas é mais rápido, beleza? do que você fazer só, né, tropa? Então, uma dica que eu dou pra vocês também, né, se você tiver duas contas, tiver dois celulares aí, coloca o dê pra raidar o bastão, e rapidamente você consegue raidar aí, bem mais rápido que você tiver só, né, galera, se você tiver com facão ou com tela aí, você consegue fazer isso muito rápido, né, tropa? Beleza, a fundação já tá praticamente quebrando aqui, já, ó, deixa eu tirar esses bastão daqui, ele já tá quebrando já de novo, beleza, a gente já vai, provavelmente depois dessa fundação já vai estar o loot, né, tropa? Vou jogar isso aqui fora também, beleza? Vou até um aqui, galera, eu odeio ficar guardando coisa que não presta na mochila, esses trens, nossa, é muito ruim, galera, é muito ruim mesmo, ó, mais uma já quebra, hein, agora quebra, quebrou, quebra, nossa, quebrou, beleza, ó, já chegamos no loot aqui, galera, eu espero que tenha algum lootzinho, ó, tem baú, nossa, baú de madeira, tem outro andar pra cima, provavelmente vai ser forja, se tiver forja queimando aqui já tá bom, né, tropa? Geralmente quando eu inicio, eu vou assim, né, galera, vou colocar outra conta ali pra poder, pra mim subir, usar ela de escada, beleza, ó, a bancada já tá intermediária, não dá pra gente levar isso aqui pra baixo, né, galera, essa bancada, porque tá muito longe, né, se tivesse mais perto, já levava até a bancada embora. A bomba também, né, galera, eu uso as duas contas também pra poder pegar os steals, né, galera, pra quem não sabe, aquelas missãozinha de área que você faz, você ganha 25 steals, né, então se você fizer duas contas, se você tiver duas contas, você ganha 50 steals, né, já dá pra botar uma parede e colocar no gabinete, né, tropa? Ou uma parede, uma porta, ou de colocar o resto no gabinete, já dá pra você se livrar de tomar um raio insano. Beleza? Ah, uma pistolinha. É, eu sigo, provavelmente, o cara fez a missão, né, de construir a casinha, nem que você pega a pistola, aquele negócio, pra poder ganhar a vida essa, né. Preciso entender uma fórmula aqui na bancada também. Aqui já a porta que vai pra fora mesmo. Aqui, de qualquer forma, também, três bomba-olhos você já pegava. Aqui, provavelmente, não tem nada, galera, mas provavelmente vai ser onde o cara ia colocar as forjas, né, essas coisas. Aqui também vai pra fora. É, aqui provavelmente ia ser onde ele ia colocar as forjas, né, tropa? O gabinete vai tá aqui, ó. Vamos quebrar isso aqui também, galera, vamos quebrar isso daqui. E aí, assim que eu quebrar aqui, eu já volto com você, podendo ficar o vídeo muito longo, galera, porque demora um pouquinho pra poder quebrar. Assim que quebrar, já tem os resistores também, pra gente poder fazer cartão, né, então a gente já faz o cartão aqui muito rápido. Beleza, galera, eu vou cortar, só ver se não tem uma fórmula aqui, não tem. Tem nada aprendido, ó, bancada intermediária, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou quebrar aqui, já volto com vocês aqui, beleza? Beleza, galera, já quebrando aqui, ó, olha só. O gabinetezinho, ó, não tem cadeado, beleza. Eu imaginava isso também, que não ia ter cadeado, galera, porque o cara usou, tem duas portas, né, quando você faz a missãozinha de área, você usa dois cadeados, né, você ganha dois cadeados, então um, ou você coloca um cadeado, um cadeado você coloca ou no gabinete e uma na porta, ou você faz duas portas e coloca na porta, né. Ali eu pensei que já tava sem cadeado mesmo, porque tinha o gabinete tava tampado, né, galera. Como você coloca cadeado no gabinete, você deixa o gabinete pro lado de fora, né, geralmente isso acontece. Então, galera, aqui lembrando que já tem, eu já vou levar isso aqui lá pra base, já vou chegando perto da base, foi onde eu encontrei a outra base, então eu já vou raidar ela também no bastão, beleza? Ó, lembrando que essa aqui vai ser a próxima base que a gente vai raidar, tropa, ó. Só que isso aqui a gente já vai precisar de bomba, né, galera, por dentro ali já tá de ferro, o coisa só que a fundação tá de madeira, né, o cara deixou a fundação de madeira, tropa, ou um miolo dela de ferro, a fundação de madeira também, e aí deu o pôr por fora só, né, galera. Enfim, aqui a gente já tem as bombas, né, galera, já tem, se não me engano, até a TNT também, isso aqui foi alguns caras que começou a aparecer perto da nossa base, tropa, então, é, perto da minha base, então eu já proiei, já fui raidar logo antes que eles começam a crescer. E lembrando, galera, vizinho você não pode já crescer, galera, se o cara começou uma base de pedra, você já raid o mais rápido possível, beleza? Se o cara começar a já upar pra pedra, depois já upar pra ferro, pra blindagem, e a vez fica ali só pra poder ficar te perturbando, fica te marcando, você chegando com o loot, a vez tá fazendo cartão, o cara fica escondido ali em algum lugar, quando você vai entrar pra dentro da base, o cara simplesmente mata, você perde tudo que você tem ali na base, você não tá esperando ninguém, né, então. Você ainda não tá esperando, né, um pouquinho de fio, beleza? Peça também. Tem uns baú grandes aqui, provavelmente aqui, galera, vai ser algum jarvão que os caras usam pra poder fazer cartão, né, que você pode ver que ela tá perto do lago ali, ó. Então é bom você raidar esses estranhos assim, galera, esses jarvãozinhos, é bom você raidar, tá? Mesmo que esteja de ferro, é bom você raidar, porque geralmente os caras guardam a coisa que eles vão lá pra militar, né, dá pra fazer, é, a vez ele faz o bóris, faz cartão verde, azul e roxo, então geralmente esses jarvãozinhos tem muito loot, galera. É bom sempre você raidar esse jarvãozinho perto da água, onde vai pra militar aqui, porque geralmente você vai conseguir muito loot, beleza? Quebrando a porta aqui, eu vou colocar o... pra poder não deixar aqui, porque os caras tem a 100, então não adianta deixar a porta aqui deles, né? Não adianta quebrar o gabinete e deixar a porta, como eu sempre falo pra vocês. Ó, aqui, ó, isso aqui é coisa de cartão, galera, que eu falo pra vocês, ó. Aquela luneta, aquele negócio de fazer... pra você fabricar... Ó, 93 estilo, tropa. 244 de peça, combustível não tem, tem o baú grande aqui ainda, eu espero que tenha bastante... Ó, bomba a óleo, beleza? Uma bomba a óleo já recuperamos, né? Ó, chipzinho, o lootzinho ruim, galera, deu um lootzinho muito ruim mesmo. Ah, 320 de polva, de enxofre, né, sufuro. Deixar essas coisas velhas aqui, que eu não vou nem levar, tropa. Vou pegar o machadinho que eu vou usar pra farmar depois. Ainda não aprendi o machado de estilo. Nossa, tô vazio. Meu Deus. Eu imaginava que esse baú tivesse cheio, tropa. Já tá vazio. Já deu ruim. Nossa, vazio de novo, tropa. Ficou mais que não esteja cheio. Pelo menos um. Ai, meu Deus. Vazio de novo, tropa. Então, mesmo aquele prodigio insano. Enfim. Não valeu a pena, galera. Não valeu a pena. Mas, enfim, galera. É isso aí mesmo. Nem sei se você vai ganhar. Ah, galera. Lembrando também, amanhã vai ser o próximo... Vai ser o vídeo, provavelmente, aí. De segunda-feira, galera, provavelmente já vai ter o próximo vídeo da série 2, né? Lá com o Red. Eu ia jogar com ele daquela vez, como eu falei pra vocês. Então, provavelmente, amanhã já vai começar a vir aí. Olha só. Eu tinha esquecido de olhar as fortes aqui, tropa. Então, é isso, galera. Eu vou levar esse vídeo aqui pra base. Então, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. E amanhã, galera, eu já começo a trazer pra vocês, né? Segunda-feira, eu começo a trazer pra vocês aí, provavelmente, um spoilerzinho, um videozinho sobre o campeonato, beleza? Então, fica ligado no canal. Se você não for inscrito, se inscreve, porque em breve o Alpha já vai trazer informações sobre o campeonato, como que vai funcionar, tudo isso aí pra vocês, tá bom? Então, é isso, galera. Valeu. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreve. Tchau, obrigado. Fui. E aí Tchau, tchau.